Acho que as pessoas acabam conhecendo o What's Side Story muito em função do filme, mas ele começou com o teatro. Ele estreou em 1957, foi um grande estor, juntando o Stephen Sondheim, que era letrista, o Leonard Bernstein, o grande compositor, Jeremy Robbins, o coreógrafo, e o Arthur Lawrence, que era o autor do book e do texto, e esses quatro deuses transformaram isso num marco. A CIDADE NO BRASIL